Banda, déjà vu e DJ Juninho, Portugal É show! Pedro de Buda 2 Rubina vem do som Faz a pedra, vem pra cá Rubina vem do som Faz a pedra, vem pra cá Chega de pedir mais uma chance Procure outro lance, não preciso de você Aquela instante, delirante, apaixonante Ficou além daquela nova e decidindo Mas queria você Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Faça o que quiser Faça o que quiser Sou donzela, sou mulher DJ é sonhado e faz a onda diferente DJ Juninho moreno me estremece com pegada envolvente Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer 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 Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer Sou donzela, sou mulher DJ é sonhado e faz a onda diferente DJ Juninho moreno me estremece com pegada envolvente Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Banda, beja boa e DJ Juninho Portugal O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor Me lembro quando me deixou sozinha, amor O que fez pra merecer, se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha, amor O que fez pra merecer, se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero te possuir, quero você todinha pra mim Eu quero te possuir, quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor Me lembro quando me deixou sozinha, amor O que fez pra merecer, se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha, amor O que fez pra merecer, se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero te possuir, quero você todinha pra mim Eu quero te possuir, quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou O mundo parou, não insista, vai viver um outro amor O mundo parou, apenas para mim Não acreditei que pudesse amar você tanto assim Me apaixonei e agora eu não consigo fugir Eu te amo demais, traz a minha paz Meu amor, oh meu amor Quando eu te vi, o mundo parou apenas para mim Não acreditei que pudesse amar você Tanto, tanto assim Não sei se vou suportar Ah, 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 ah Viver sem você não dá Não acreditei que pudesse amar você tanto assim Me apaixonei e agora eu não consigo fugir Eu te amo demais, traz a minha paz Meu amor, oh meu amor Oh meu amor Eu te amo demais, traz a minha paz Meu amor, oh meu amor Oh meu amor Pedro Divulga 2 Traz a minha paz Meu amor, oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Eu te amo demais, traz a minha paz Meu amor, oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Banda Dejavô A batida envolvente é show Pedro Divulga 2 Essa noite me disseram que te viram por aí Desfilando a taqueira Não tinha pra seduzir Procurei me informar Corri para a pergunta de Dijani Em Portugal disse que isso era normal Eu tinha o bonitinho O que será que aconteceu? Entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe Era só comida Nem como assim É o calor de bom Despreza você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Chego com cara de mansinho Venho me pedir carinho Acho que não entendeu Quando você me perdeu Esse tipo de cabala Eu já tô correndo fora Essa noite eu vou dançar Como a ciota me espaldar O gatinho bonitinho O que será que aconteceu? Entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe Era só comida Nem como assim É o calor de bom Despreza você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta O volte minha vamos dar O anel que tu me deixa Zera a vida e se quebrou O amor que tu me tinhas Zera a boca e se acabou O gatinho bonitinho O que será que aconteceu? Entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe Era só comida Nem como assim Eu caio de bom Desprezar você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Banda Dejavô Não tinha pra seduzir Procurei me informar Corri para a pergunta O dia de Janinho Portugal disse que isso era normal O gatinho bonitinho O que será que aconteceu? Entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe Era só comida Nem como assim É o calor de bom Desprezar você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Chego com cara de mansinho Venho me pedir carinho Acho que não entendeu Quando você me perdeu Esse tipo de cabala Eu já tô correndo fora Essa noite eu vou dançar Como a ciota me espaldar O gatinho bonitinho O que será que aconteceu? Entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe Era só comida Nem como assim É o calor de bom Desprezar você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta Volte em minha, vamos lá O anel que tu me deixas Era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas Era o pó que se acabou O gatinho bonitinho O que será que aconteceu? Entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe Era só comida Nem como assim É o calor de bom Desprezar você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é 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 amor Tchau.